Olá pessoal, Paulo Tenório, do Tracto. Prazer estar de volta no Startupy nesse ano, agora 2016. Estava corrido pra caraca em 2015, não deu pra gravar muito e escrever um pouquinho mais aqui pro Startupy. Mas esse ano eu quero começar com uma coisa legal, que é falando sobre principalmente os livros que me inspiraram no ano passado. E que esse hábito da leitura, pra que você possa enfrentar alguns momentos de crise e decisão, são muito importantes. Eu tenho um hábito que eu não gosto muito de ficar preso a livros de Startupy, ou livros falando especificamente sobre temas como apenas marketing, vendas, essas coisas. Eu vario bastante pra poder, na hora de tomar as decisões, ter perspectivas diferentes. Não é olhando um piloto correr que você vai ser igual a ele, vai fazer igual a ele, é com muito treino, muita prática. Porque muitas vezes o conhecimento não tá na história da pessoa que passou, e sim nos elementos que você vai precisar pra compor, incluindo a história dele. Então eu não me prendo muito a esse tema, eu leio vários, e vou mostrar aqui. Então eu vou passar os livros que eu li ano passado, e também dar uma sugestão dos livros que eu vou ler esse ano. O livro é uma coisa muito pessoal, então assim, eu vou começar com os que me chamaram a atenção logo no começo. Um dos livros que eu li foi sobre storytelling, esse aqui ano passado foi legal por um motivo. Ele fala, tem uma coisa nesse livro aqui que eu achei super bacana, o preço dele aqui é baratinho, deixa eu ver, 38 reais quando eu comprei. Esse livro aqui tem uma coisa muito legal que ele fala as histórias, não sei se vocês sabiam, mas todos os super-heróis, a grande maioria dos super-heróis conhecidos, Batman, enfim, vários outros super-homens, foram criados por judeus. E a arte dos judeus, e esqueça a religião, vamos falar sobre a arte de contar a história, é incrível ao longo do tempo. Então assim, vale a pena você dar uma olhada aqui, tem uma parte que fica um pouco mais maçante, mas eu gostei bastante. Então, esse livro aqui do Adício Xavier, achei legal. O livro que ficou comigo na minha capiceira de cama durante muito tempo e que me acompanhou, é um livro desse tamanho aqui, tá vendo? Mas é animal esse livro aqui, chama Os 50 Grandes Mestres do Sucesso. Ó, esse livro aqui, ele tem uma coisa que é, assim, apaixonante, você começar a ler esse livro, ele tem pílulas de 10, 15 páginas, mais ou menos, de 50 personalidades, não só nos negócios, mas na vida, como Nelson Mandela, enfim, várias outras pessoas, homens e mulheres, que conseguiram atingir sucesso. E a carreira desses caras é impressionante, cheia de controvérsia, cheia de problemas, cheia de desafios. E quando você lê um resumo delas, é encantador para que você conheça os próximos passos. Tem alguns presidentes americanos, tem várias pessoas, tem um Henry Ford, enfim, é animal. Eu sugiro, é do Tom Butler, eu adorei esse autor, adorei esse livro e eu tô até lendo, teve outro livro que eu li dele também, que é super bacana, mas eu vou falar desse aqui. Esse aqui eu recomendo, você vai se inspirar todo dia para enfrentar a batalha, enfrentar os desafios da venda, os desafios do dia a dia, acreditar no seu negócio, como todos os empreendedores digitais precisam tanto. Então isso aqui, ó, recomendadíssimo, tá? Outro livro que eu li ano passado, esse daqui, eu vou começar com esse aqui, esse aqui foi muito legal, é o do Roberto Chinachique, o Problemas, oba! Isso aqui, eu quando comecei a ler esse livro, tava passando por bastante dificuldades no trato, em relação a, caraca, será que a gente vai conseguir botar o produto no ar? Será que o produto vai vender? Será que o produto é legal? Isso tudo é muito bacana, ele tem uma pegada mais corporativa, no sentido de falar desse tipo de problema, mas principalmente como pegar problemas e transformar em soluções. Isso aqui, muito legal, vale a pena, livrinho super curtinho, fácil de ler, tá, pessoal? Vale a pena também, Problemas, oba! Esse outro livro aqui, esse é um livro que veio até mim um dia, eu tava na livraria e, cara, é muito bacana, muito bacana. Eu tava prestes a iniciar o processo de vendas do Tracto, né, e quem já criou algum produto e botou na rua pra vender, ou quem já vendeu alguma coisa, vai gostar muito desse livro, eu não conhecia esses autores, chama Og Mandino. Esse livro aqui fala o maior vendedor do mundo, esse livro eu li em mais ou menos um amanhã e um pedacinho da tarde. É fantástica. Conta a história sobre o, é um conto, sobre o maior vendedor do mundo e como a história se dá. Eu não vou comentar muito porque, assim, vale a pena você descobrir cada letrinha que tá escrita aqui. Se você souber interpretar o que o Og Mandino quis falar, você vai gostar bastante desse livro aqui. Eu, pelo menos, pra vendas, isso aqui me motivou e muito. E me deu uma nova perspectiva sobre o que é ser vendedor. E eu parei de ter vergonha de ser vendedor, parei de pensar em vendas de uma forma diferente depois que li esse livro. Então, esse livro aqui, pra mim, foi o top, tá, entre ele e os 50 mais sucessos foram os top 2 do ano passado, desse daqui, tá. Esses foram os livros físicos que eu li ano passado e que eu gostei muito. Já no Kindle, ó, eu tenho esse Kindle, comprei essa capinha aqui. Já no Kindle, eu li, como eu falei, eu li vários livros do ano passado. Deixa eu só pegar ele aqui, pra te mostrar. Um dos livros que eu li foi um desses aqui, do Tom Butler também. Chama Think Long. Esse livro aqui é do mesmo autor do 50 mil de sucesso. Ele fala que, e ele me ensinou uma coisa muito legal esse livro, de que o sucesso, ele vem com o tempo. E que é preciso muito trabalho duro. E outra coisa, você não tem idade pra começar ou pra terminar alguma coisa. E que você consegue se reconstruir profissionalmente. Eu peguei esses conceitos como se fosse de uma coisa pessoal e apliquei pra o tracto como se fosse corporativo. Dizendo que a gente nem tá tarde, nem tá fora do tempo. A gente tem sempre uma chance de recomeçar. E a gente só precisa mudar a perspectiva, o nosso olhar, pra entender as dificuldades que aquele tempo, que aquele mercado vai dar. Então, esse livro aqui foi um dos livros que eu li, que eu achei muito legal. Tá disponível. Eu uso o Kindle pra ler mais em inglês. E uso os livros de aqui pra ler mais em português. Então, assim, é um dos que eu coloco como top também que eu tive. E que foi super bacana. Um outro livro que eu comecei a ler foi o Traction. Muito legal também. Falando mais pra técnica. Esses livros eu vou lendo de uma forma mais rápida. Em vez de ler como um romance, eu leio passando como livro técnico de consulta. Então, eu vou lendo de trás pra frente, num pedaço que eu quero que me anime também. Então, tem alguns livros que é esse aqui. Esse aqui, que é um livro... Deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui. É Pitch Like a Ninja. Eu tava no Kindle Unlimited e eu tirei. É muito legal também. Esse Pitch Like a Ninja, ele é muito legal. E tem outro que é chamado Shut Up and Fucking Demo. Esse livro também é super bacana, curtinho. Faz você ler, faz você entender que a arte do pitch, quando você tá fazendo pra investidor, não é você mostrar o seu produto, e sim o seu negócio. Isso mudou muito. É uma frase simples, mas tem um impacto muito grande na minha vida. Então, é esse aqui que vale a pena desses livros todos. E agora, pra 2016, eu comecei a ler alguns livros já, do físico. Esse aqui eu achei de um café, pedi emprestado, tô com ele na minha cabeceira. Esse livro é animal. Conta a história do Obama, antes de ele ser presidente. É um dos primeiros livros, o segundo livro dele, que fala sobre a audácia da esperança. E conta a dificuldade desse cara, depois de quebrar uma campanha política, que a gente pode fazer analogia pra uma startup dele, a carreira dele era essa. Então, ele perdeu uma campanha miseravelmente. E mostra o processo de reconstrução dele, e como a família dele tá no meio, como a constituição implica nisso, como era a arte de convencer as pessoas. Ó, livrinho assim, ele é mais grossinho assim, mas, pô, tô lendo ele com calma, do jeito que eu gosto. Esse livro aqui, eu tô realmente apaixonado pela história que tá aqui dentro. Tem me ensinado bastante sobre a formação de várias coisas, e também as dificuldades de enfrentar opiniões contrárias. E como eu hoje tô muito mais aberto a isso tudo, e principalmente a enfrentar esses desafios. Então, esse livro aqui é um livro legal que eu tô lendo. Tem um outro livro bacana que também eu tô lendo, chama Império. Esse livro conta a história como os britânicos fizeram pra construir o mundo moderno. E é uma história que mistura livre comércio, iniciativa privada, empreendedorismo, os piratas que eu não sabiam, que começaram com o apoio do Império Britânico. É incrível a história, incrível, incrível, incrível. E aí a gente entende um pouquinho melhor do mundo, eu ainda tô no comecinho dele, mas tô adorando esse livro aqui. Cada dia aprendendo um pouco também, principalmente sobre o processo de expansão. E pra parte digital, eu escolhi esse livro aqui, baseado na dica do Diego, da Rock Content. Então, o Diego disse esse aqui, do impossível... Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu coloco na capa. Que é assim, de inevitável ao impossível. From inevitable to predictable. E é uma... Não, from impossible to inevitable, desculpa. Do impossível pra o inevitável. Aí, o Diego recomendou esse aqui, eu vi o porquê. Deu uma lida no prefácio, fala principalmente sobre essa parte de vendas e crescimento. Então, vale muito nessa fase que o Tracto tá. Então, este livro aqui, eu já escolhi e vou ler. Os outros eu tô dando uma paquerada e não posso recomendar. Mas esse aqui, eu vou começar a ler agora. Então, é isso, pessoal. Um monte de livro aí, mas é um ano inteiro pra ler. E eu recomendo porque eu saio muito das... Principalmente dessa leitura digital, de artigos, essas coisas. Pra passar pra essa parte da leitura, principalmente essa leitura de temas variados, de assuntos variados. Que podem ajudar a compor o processo de decisão. Principalmente quem tá como CEO ou quem tá na sua carreira, dando suas pivotadas na vida. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a lista escrita aqui embaixo pra todos vocês. Um grande abraço e eu volto já já com mais coisa.